Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Dois Centavos, o programa onde eu respondo as perguntas que vocês mandam aqui embaixo nos comentários do YouTube. Então, para tudo, para, para, para tudo, dá pausa no vídeo, joga sua pergunta aqui embaixo, o time toda semana ele escolhe as melhores e você vai ter a chance de ter a sua pergunta individualmente respondida por mim aqui dentro e sinceramente você pode ser egoísta, você pode descer a letra sobre a tua situação de vida exata, a sua empresa exata, é literalmente uma oportunidade e uma consultoria comigo. Então, mais uma vez, até se você não se interessa por isso, mas você sabe um amigo que está precisando, compartilha esse vídeo com ele, deixe seu like aí, ajuda a gente a construir essa comunidade. Direto ao ponto, sem enrolação, vamos para a primeira pergunta do dia. Kevin Tank. Bom dia, Rafa, sou uma urgência, ou seja, uma agência de uma pessoa só e gera o conteúdo para donos de pequenos negócios. Criei uma série de conteúdo diário no perfil da empresa, com elementos visuais, bem trabalhado, etc. Por quase um mês fiz isso, mas não vingou o engajamento da galera. Cara, troco pelo perfil pessoal mostrando a cara ou continuo no barco? Abraço, profeta. Boa. Kevin, cara, esse negócio das pessoas começarem alguma coisa e depois de um mês elas abandonarem, cara, não é boa? É o motivo que vários de vocês não vão chegar lá e eu falo isso do fundo do coração. Sendo super sincero, eu estou num call aqui com meu time de produção, o João está aqui. Vamos lá, vamos pegar um negócio real. João, está me ouvindo aí? Estou ouvindo, estou ouvindo. Boa. Cara, os primeiros mentality shows que a gente fez lá atrás, cara, quantas visualizações o vídeo dava? Sei lá, o primeiro, o segundo, era um por semana? Vamos os primeiros quatro, aí o primeiro mês. Quantas visualizações aquela merda tinha? Se passasse de 100, a gente estava no lucro. Cara, se passasse de 100 visualizações era muito, tá? E visualizações, talvez alguma pessoa via três vezes, etc. Sei lá, 20 pessoas viram o negócio. E foi assim durante muito tempo. Cara, o nosso vlog, ele cansou de ter 70 views. 38 views. 47. Mas assim, no final do dia, cara, ou você está fazendo essa coisa para o longo prazo, ou você não deveria ter começado. Mas o que eu te digo é o seguinte, às vezes isso é um feedback do mundo que você, pô, talvez tem que repensar algumas coisas ali. Talvez você tem que mudar a forma que você está introduzindo, as pessoas estão olhando para aquilo, pô, isso parece uma propaganda, isso não é genuíno. E eu não assisti o teu conteúdo para poder opinar. Mas eu te digo uma coisa, um mês é muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Assim, se você abandonou alguma coisa antes de três meses, sendo super sincero, você não deu nem chance dessa coisa funcionar, dessa coisa tracionar, dessa coisa ganhar vida. Antes de três meses, você não deu nem uma chance real para o teu projeto. Então, a primeira coisa que eu te falo aí, cara, persegue aí. Agora, número dois, ouve o teu cliente. Aquele um comentário que alguém deixou no teu vídeo, cara, manda um DM para esse cara. Fala assim, aí, Ricardo Almeida, o que você achou do vídeo? Cara, me dá um feedback franco, por favor. Cara, deixa eu te falar, você consegue me ajudar mais ainda? Mostra para um outro amigo teu e pergunta o que ele acha. Aí, você vê lá quem curtiu. Cara, manda DM para as doze pessoas que curtiram, para as nove pessoas que curtiram. Pô, tudo bom? Eu vi que você curtiu o meu vídeo. Cara, o que você gostou sobre ele? O que você não gostou? O que você acha que pode ser melhor? Cara, troca com as pessoas. Profundidade. Te garanto, se você fizer isso durante três meses, produzindo conteúdo, perguntando para as pessoas, coletando o feedback que o mundo te dá, tenho certeza que você vai estar num caminho bom. Agora, um mês é muito pouco tempo. Eu não cancelo nada na minha vida antes de um mês, cara. Assim, você precisa aguentar um pouquinho mais essa barra aí. E no final do dia, você precisa entender que talvez você nunca precise chegar nas milhões de visualizações. Talvez, se atenta para você, seja o suficiente para você ter um negócio saudável. Se forem as 70 pessoas certas. Então, pensa sobre isso. Boa. Boa noite, Rafa. Como você vê o TikTok daqui a algum tempo como rede social? Sendo que em gráficos ele já mostra gigante disparado e vem se moldando e mudando mês após mês. Depois de 10 anos quase de hegemonia do Zuck, que é o fundador do Facebook, dono do Instagram, do WhatsApp, da porra toda, chegou algo diferente. Como você vê o TikTok? Cara, eu vejo o TikTok pelo que ele é. Assim, eu odeio futurologia. Odeio. Eu não perco um segundo na minha vida tentando projetar para onde o mundo está indo ou o que pode acontecer daqui a 5, 10 anos. Eu só vejo o que acontece agora. Só. E é curioso porque as pessoas às vezes me botam um chapéu de inovador, de disruptivo. Posso até ser, mas eu não faço isso prevendo o futuro. Eu faço isso prestando atenção no que já existe hoje aqui. Então, assim, sendo super sincero, TikTok daqui a 10 anos não me interessa a mínima. O que me interessa é hoje, onde eu sou capaz de acumular milhões de visualizações todos os dias, porra, levando a minha mensagem para mais pessoas sem gastar um centavo ali, a maior distribuição orgânica entre todas as plataformas disponíveis. E aí, se semana que vem isso muda e o Instagram reage ou o Snapchat ressurge ou aparece o Vine 4.0, eu me ajusto. E eu vou olhar naquele dia, naquela semana, qual é a plataforma que está mais funcionando para os meus objetivos e eu vou ajustar o meu comportamento de acordo. Então, assim, cara, esquece. Esquece prevê o futuro. Reage ao que está na sua frente, reage ao hoje e agora, que eu tenho certeza que você já sai na frente de 90% das pessoas. Beleza? Gente, chegamos ao fim de mais um Dois Centavos. Obrigado mais uma vez a todo mundo que investiu seu tempo aqui. Lembrando que para você ter a sua pergunta respondida por mim aqui no programa, é só deixar a pergunta aqui nos comentários. O time seleciona as melhores e a gente se vê no próximo Dois Centavos. Beijo no coração.